Música Quereço meus amigos e irmãos que a paz do Senhor seja com todos vocês. Temos hoje na igreja do Brasil uma solenidade transferida. São Pedro e São Paulo. Claro que muitas comunidades, paróquias, dioceses que tem São Pedro ou São Paulo, ou São Pedro e São Paulo, como titulares, celebraram a festa de Pedro e Paulo no último dia 29 de junho. Mas, em geral, para toda a liturgia da igreja no Brasil, essa festa passa para o domingo seguinte, que é justamente esse início de julho que nós começamos a viver. De nós contemplarmos a figura de dois grandes baluartes, duas grandes colunas da igreja, Pedro e Paulo. Com histórias diferentes, com culturas diferentes, mas com algo comum. Ambos seguiram Jesus Cristo e deram a sua vida por causa de Cristo. Pedro, chamado logo às beiras, à margem do lago de Genezaré, para seguir a Jesus Cristo, viveu com ele a vida pública de Jesus, viveu também o tempo da sua crucifixão, morte e ressurreição, e passou a evangelizar toda a região ali da Palestina, da Judéia, da região toda, e depois acabou sendo preso e enviado a Roma, onde ali continua a sua missão, e depois morreu martirizado. O grande galileu, justamente, recebeu de Jesus a missão de ser o primeiro dentro de seus apóstolos. Ou seja, apacenta meu rebanho, se tu me amas, né? E Pedro passou a ser o primeiro papa, e nós temos todos os descendentes de Pedro, que são os papas. Paulo já é uma outra cultura, uma cultura ligada justamente à vida grega, ao helenismo, tinha toda essa cultura grega, ao mesmo tempo era judeu, tinha toda uma tradição judaica, e também sabia muito bem, e era cidadão romano, da questão latina também. Portanto, foi muito culto, e que perseguia os cristãos, e que passou de perseguidor apóstolo, quando no caminho de Damasco teve encontro com o Senhor, que o fez cair por terra. E passou a ser o grande evangelizador também, daquelas regiões todas, e pregando não só aos judeus, mas aos não-judeus também, os chamados pagãos. Também foi preso, ali pediu justamente para ser julgado em Roma, comitê de direito com o cidadão romano. E ali ficou um tempo em Roma, depois de várias peripécias, até chegar lá. E lá justamente morreu martirizado. Pedro foi sepultado na colina do Vaticano, hoje está ali na Basílica de São Pedro, e São Paulo, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, ali onde está também sepultado São Paulo. Ambos com toda a sua diversidade, no entanto, um grande sinal. Sinal de quem segue ao Senhor, dá a vida pelo Cristo Jesus e evangeliza. Seja proclamando o Evangelho, elevado pela ação do Espírito Santo, como Pedro, nos seus grandes discursos de Pentecostes. Seja Paulo, quando não só vai de cidade em cidade, como também escrevendo as suas cartas, suas reflexões, e formando a igreja também através de uma formação, onde passa tempos longos formando as pessoas. Portanto, meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos Pedro e Paulo, lembramos desses inícios da igreja. Mas nós lembramos daquele que sucede a Pedro nesse final de semana, que é o Papa. Portanto, o dia de São Pedro e São Paulo é o dia do Papa. Recordamos com muito carinho o Papa Francisco, em que nós queremos viver essa comunhão e nossa unidade com aquele que sucede a Pedro, e também dar um presente ao Santo Padre, que é o óbulo de São Pedro, como nós chamamos a coleta da missa de São Pedro e São Paulo, ela vai para o presente para o Santo Padre, que depois utiliza para socorrer tantas situações do mundo. Mas quando a gente vê o Papa doou a uma coisa aqui e a outra colar, vem através do presente que ele recebe do mundo inteiro. Portanto, meus irmãos e irmãs, vivamos a nossa comunhão, a nossa unidade, vivamos a nossa vocação de apóstolo, de evangelizadores, como Pedro e Paulo. Vivamos unidos àquele que sucede a Pedro, o Papa. Caminhamos unidos também na procura de comunhão e de unidade com todos aqueles que de uma forma ou de outra caminham como igreja, como povo de Deus. E de tal maneira, meus irmãos e irmãs, sejamos no mundo testemunhas da unidade, da comunhão aos irmãos e irmãs. Que São Pedro e São Paulo, que nos dê esse ardor missionário, essa aberturação do Espírito Santo, nos impulsione para a missão, nos faz cada vez mais ser testemunha de Jesus Cristo ressuscitado. Recordo-me também que quando Paulo estava preso, está aqui no tal de Paulo, que achava que um tal de Jesus morreu e estava ressuscitado. É como ele era conhecido. Senhor, nos ajude a ser testemunhas de Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. ApHar